Olá, meus queridos, meus amados, sejam muito bem-vindos ao canal da Aldeia Ecoamo, o projeto idealizado pela Cigana Sete Saias, que nós temos o orgulho de apresentar todos. É um projeto que pretende e faz resgatar vidas. Nós resgatamos vidas, nós trazemos os nossos jovens envolvendo-os nos mistérios do ocultismo e tudo que se relaciona à magia, tudo aquilo que é oculto e é terapêutico e faz bem para o corpo, para a alma, para a mente e para o espírito. Temos o objetivo de formar uma aldeia, uma ecovila, onde nessa aldeia nós trabalharemos com a Umbanda, a Umbanda na sua vertente mais pura e buscando a nossa identidade dia após dia. E lá nessa aldeia também vai funcionar a nossa escola de magia, de ocultismo, de alta magia, e ela se chama Órion. E dentro desse mesmo espaço, nós faremos várias alquimias relacionadas às ervas e aos cristais. Tudo dentro do nosso Centro de Terapia Holística, que já funciona aqui de uma forma bem branda, toda quinta e sexta, pausadamente, dentro das quinzenas. Nas sextas-feiras a gente trabalha com o Caboclo e às quintas-feiras a gente trabalha com a Cura Cigana. É um trabalho lindo, maravilhoso, que vai envolver você e a todos que se interessarem em conhecer essa obra. Aqui também nós trabalhamos com o nosso Sagrado Feminino, fazemos a reunião uma vez por mês, às vezes dois em dois meses. Tudo depende de nossas atividades internas. Eu convido a você para conhecer nosso trabalho, para vir abraçar esse projeto, para que nós possamos contribuir para termos uma juventude mais esclarecida, mais espiritualizada, mais consciente do seu contato com o Poder Superior. Hoje, especialmente, vamos fazer uma leitura mais dinâmica. E essa leitura, ela vai abranger onze pessoas. Nós abrimos, tudo funciona assim, abrimos um post no Instagram e ali ficam abertos os comentários. Você vai colocar o seu nome, a data de nascimento e o local que você está. E podem escrever cem nomes. Nós sortearemos onze. Desses onze, eu farei a leitura com sete cartas, na frequência de Dona Sete Saias. Ela vai, esse trabalho é editado e publicado no YouTube, junto com a magia cigana e qual é o outro quadro, mas as vibrações ciganas. A magia cigana é sempre uma receita nova de Dona Sete Saias para melhorar a nossa vida. É a magia na vida do ser humano. Deus colocou no mundo a magia para botar o homem num patamar que é dele. E o homem ainda não se deu conta disso, porque ao longo dos anos ele perdeu essa habilidade de colocar magia em tudo que ele via. Mas a magia é divina, a magia é para o ser humano e ele tem que aprender a usar para honrar esse Deus que habita dentro dele. Vamos às cartas. Salve a luz de todos, que o Mestre Jesus possa abençoar, abençoar o nosso trabalho junto com nossos queridos guardiões. Eu honro e reverencio a coroa de cada um aqui presente, os mentores de luz que cada um carrega. Honro e reverencio meus guardiões. Senhor Capa Preta, Senhor Exu Mangueira, Dona Maria Mulambo, Dona Maria Quitéria, Dona Maria Navalha. Que eles possam guardar esse trabalho, guardar os portais virtuais para que essa mensagem chegue no coração daquele que precisa, mas ainda não consegue abrir. Que nós possamos ser um toque-toque na porta. Um incômodo no coração daqueles que necessitam de uma palavra de consolo. Que Santa Saracali venha trazer bênçãos, venha induzir a todos aqueles que precisam de bênção, a buscar a sua bênção, a buscar a sua energia interna, a sua conexão com a natureza, com o astral, que é isso que o povo cigano traz, conexão com o seu campo astral, através do céu estrelado de luz. Salve a tua luz, salve esse sol que brilha dentro de vocês, salve Santa Saracali, salve todo o povo cigano, salve Dona Sete Saia, Mestre Valentim e os Falangeiros da Luz, aqueles que trabalham na Seara de Jesus. Gratidão, gratidão. Vamos aos nossos trabalhos. Primeiro nome de hoje é Fernanda Silveira. Vou abrir a carta para você, tá Fernanda? Minha amada, minha querida, você está passando um momento muito diferenciado na sua vida, é um momento de conquista, um momento de vitória. você esteve em situações muito delicadas, que você teve que ter muita diplomacia para agir. E você se passou muito bem nessa situação, ainda está passando, mas qual era a sua maior diversidade? Era o dinheiro, o seu dinheiro merecido. Mas você vai ter vitória nessa questão, tá? A cigana já fala, a Dona Maria Mulambo traz. E vem a tua primeira carta, é a carta de Iemanjá, a carta superando, trazendo superação para a sua vida em questões de dinheiro. Essa superação, ela vem de longe. Essas oportunidades, ela vem trazendo oportunidades de longe para que você solucione seus problemas. Um homem, um amor, uma renovação, um amparo e seus caminhos na energia de Ogum, sendo aberto, trazendo novas oportunidades e muitas novidades. Você vai ter muitas novidades. No amor, você superou várias questões e esse homem está aí trazendo para você muita renovação, tá? Renovação, superação, caminhos abertos, oportunidades e muita, muita, muita novidade. E novidade é bom, todo mundo gosta. Então, novos projetos surgiram para ti. Salve a tua luz, é um bom tempo para você, é um bom momento. Gratidão, tá, minha irmã? Agora, nós vamos sortear o nome de Lidiane. Lidiane. Lidiane, pode pegar aquele potinho ali para mim, por favor? Que eu vou botar esses nomes tudo dentro do potinho. É, qualquer potinho desse aí, copinho desse, por favor. Lidiane, vou tirar o baralho para você. Os nomes estão aqui, tá, gente? Dá para ver aí, nego? Não. Ó, estou colocando os nomes. Vem aí, Kissa, dá. Todos os nomes aqui. Tá, vou levantar. Os nomes estão sendo colocados aqui, tá? Não estou vendo qual é o nome que eu estou tirando. Estou botando aqui só para vocês terem certeza, tá? Eu tirei agora o nome de Lidiane. É a segunda consulente do dia. Estou colocando aqui no potinho, tá? Vamos lá. Lidiane. Vamos ver qual é a questão que envolve Lidiane hoje. Lidiane, ela está com uma questão na cabeça, buscando uma resposta. Sim ou não? A resposta é sim. Está sendo confirmada, tá? Você está com uma pessoa muito amiga do seu lado, te trazendo notícias. Te trazendo notícias que vão mudar um pouco os teus caminhos, tá? Notícias de um ciclo que está se fechando, novos ciclos aparecendo para você, oportunidades vindo de longe. Mas, escuta, você vai ser envolvida numa situação que as pessoas envolvidas nessa questão vão querer tirar a sua autoridade. Você cale, fique calada, não se envolva. Fique quietinha, entrega para a espiritualidade maior, que os peritos velhos vão tomar conta de você. E eles vão dar conta desse momento. Não dê o pio. Tudo vai se resolver. Você está fechando o ciclo na sua vida, tem que ter diplomacia, tá? Porque você está numa situação que você não pode fazer nada. É uma situação que você está dependendo do outro, mas isso vai mudar. O chum vai vir no teu caminho, vai te trazer, abrir os portais e você vai ficar, vai plantar e vai colher tudo o que você tem plantado até hoje, tá? Você não é vítima da situação que você está passando, você é 100% responsável pelo sentimento que você tem em relação à tua realidade hoje. Então, a pombagina está do teu lado. Ela vai te ajudar a superar as tuas questões, tá? Acende uma vela para ela. Pode ser em casa. Não para cortar as suas demandas, mas para louvar e se aproximar desse guia, desse orixá lindo, que vai te equilibrar e equilibrar os teus chakras, tá? Salve a tua luz. Vamos lá? Próximo nome. Vou tirar aqui. Ó, não estou vendo. Amanda. Amanda Veloso, tá? É o próximo nome aqui da cartinha. Amanda Veloso, qual é a questão de Amanda? Amanda está tendo algumas dificuldades agora, né, Amanda? Você tem andado bem sozinha, você está precisando. Você é bem independente, né? Mas você está precisando aí de uma certa ajuda no teu relacionamento. Você vai ter. O Xun está te abençoando aí com o teu romance. Muita coisa nova acontecendo para você. Pessoas amigas no teu caminho, te ajudando a caminhar. Te ajudando nas dificuldades. Você está enamorada, né, com algumas dificuldades, mas são passageiros, tá? Você vai superar todas essas questões que estão aí na sua vida e seus caminhos vão se abrir. Vão se abrir. É algum que vem na frente. Você vai ter uma necessidade de botar as coisas no lugar. Se você está um pouco reflexiva hoje, está muito ligada à parte espiritual, às vezes se sente até melancólica. Por quê? Porque você está fechando um ciclo. E esse ciclo é para trazer abundância, prosperidade e luz para a tua casa, né? Tenha fé. Haja com muita sabedoria. Seu dinheiro vai sair. Tenha certeza disso, tá? Haja com diplomacia. E viva e deixe viver, né? Porque são questões que fogem a tua alçada. Você tem uma pessoa que ela vai zelar pelo amor que você tem, mas o ciclo vai se fechar. Porque é um ciclo de muitas mentiras. E isso tem que parar para que te renove. E aí você vai limpar a tua terra e vai dar margem para uma nova oportunidade, uma nova chance. Teus guias, teus mentores estão sob a tua cabeça, te abençoando, te trazendo luz e paz. Salve a sua luz. Gratidão. Vamos lá. Vou tirar outro nomezinho aqui. Já foram sorteados três nomes. Vou sortear o quarto nome. O quarto nome é Raquel. Raquel Cristina. Raquel. Qual é a questão que envolve Raquel? Deixa-me ver. Raquel está no momento muito espiritualizada. Está sendo guardada. Guardada pela espiritualidade maior. Guardada pela estrela do rei Salomão. Muita luz para você, Raquel. Então, parabéns, você está fechando um ciclo na tua vida. Você está buscando reconhecimento. Você vai ter esse reconhecimento que você está buscando. Tem uma mulher que ela te observa, que ela te reconhece, reconhece sua capacidade e reconhece as suas qualidades também. Essa mulher, ela lhe quer muito bem. E tem também a sua espiritualidade maior cuidando de você. Uma cigana. Você tem andado triste, né, moça? Essa tristeza tem a ver com o ciclo que se fechou. Mas você está estabilizada, mesmo com essa tristeza toda que você está carregando. Fruto de muitas coisas, né? Muitos trabalhos que você tem feito dentro de você. É momento de colocar em prática, né? Usa isso dentro da sua família. Você vai se fortalecer muito em relação a relacionamentos. Vai crescer, vai prosperar com esse moço e vai ter, oxalá, no seu caminho. Você vai lidar com energias que não são energias de que você possa confiar. São energias traídas. Energias que vêm, energias do passado que vêm para que você cure. Cure esse campo energético seu. As dificuldades que você está passando vêm nessa energia do passado para que você supere. Você vai superar, tá? Viva e saia do controle. Aproveite que seus caminhos estão abertos. Que algum segue na tua frente. E traz pessoas amigas do seu lado para te ajudar nas tuas questões internas. Vão aparecer alguns obstáculos na sua vida. Mas muitos segredos também serão revelados. E esses segredos vão te fazer superar várias questões. Curar a sua criança interior. E aí eu te aconselho que faça muitas meditações e o roponopono. Para que abra portas de oportunidades para você. Portas no amor. Trazido por Oxum. Gratidão. Salve tua luz, minha irmã. Oxum é contigo, tá? Te renovando, te restaurando, te restabelecendo. Essa é a energia de Oxum na tua vida. Abrindo os seus portais do ouro, da magia, da gratidão. Da fecundação. Fecundação de novos projetos, novas ideias. Novos caminhos. Novos horizontes. Fecundação de você para você mesma. Ame-se. Valorize-se. Respeite-se. Você é filha. Você está. É filha de uma energia muito maior do que você. Honra essa energia que está sobre a tua cabeça. Salve tua luz. Vou sortear outro nome. Outro nomezinho. Já temos quatro nomes. Vou parar no onze, hein? Vou sortear. Cristi-Ellen. Cristi-Ellen. Vamos lá. Cristi-Ellen. Cristi-Ellen está com questões em casa para resolver. Você está preparada para isso, tá? Sua cigana está em cima de você. Te ajudando, te auxiliando. Ela te protege, te dá orientação. Vamos ver o que o baralho fala para tudo. É o momento de limpar a terra. Raul, momento com muita dificuldade, tá? Muitos obstáculos para você no amor, nessas alianças aí que você quer fazer. Você está tendo muito obstáculo. É preciso ter habilidade no falar. Ter cuidado com o que você fala para que a coisa não se complique ainda mais. É o momento de crescimento, o momento de luz para você, o momento de alianças duradouras, mas de fechamento de ciclos também, tá? Você vai precisar perdoar, vai precisar se renovar, vai precisar nascer de si mesma. Confia que a cobra, quando tudo está ruim para ela, ela se reordena, ou seja, ela tira aquela pele velha e se renova. É o momento para isso. Através do perdão, você buscar a cura para si mesmo, tá? Diante disso, a prosperidade virá para a sua casa. Você tem uma papelada aí para resolver. Em relação à casa também, em relação à herança, tal. Tem papéis aí rolando e dinheiro para sair, tá? Dinheiro que é merecido o seu. Você vai ter uma notícia sobre isso, tá? E isso vai ter... Você tem capacidade, é um conhecimento que você já carrega, de resolver certas questões, tá? O Xum está te abrindo portas, abrindo portais, abrindo potes de ouro e trazendo muita novidade de longe para que vai alterar dentro da tua casa, dentro da tua família. Assim, nada está definido, né? Mas tudo vai ser entendido com o tempo. Muita renovação, vai vir alegria para você. Você vê nitidamente, Xum trabalhando na tua vida para que as coisas sejam concretizadas, né? Mas essa questão da ave voar fora do ninho é natural, tá bom? É natural que eu falo, não que você tenha que aceitar, não. Natural que isso aconteça. Vai acontecer. Você já... Essa energia está muito em você. E você deve saber o que você quer de fato, né? O que você quer viver de fato. A chave está na tua mão, né? Usa a tua fé, usa a tua espiritualidade para que você supere as tuas questões, tá? Vai vir muita coisa de longe para você, te ajudando aí nesse teu processo de restauração e reinvenção de si mesma, né? Porque é um novo tempo na tua vida. Salve tua luz, tá? Agora vamos à próxima. Deixa eu só dar uma embaralhada aqui. Vamos pegar outro baralho. Nosso terreiro terá no dia 15 de agosto a nossa primeira gira de cigano, né? Vamos fazer uma bela de uma fogueira na rua no sábado e no domingo uma gira de catimbó. Aqui, porque minha cigana é do catimbó, aqui na nossa aldeia. Vem conhecendo aí. Nós ficamos na rua Expedicionário Pedro Graciano Moreira, 57, bairro Almerinda, São Gonçalo. Você será muito bem-vinda. Quer um jogo particular? Deve ser feito, tá? É um jogo com numerologia, com astrologia. Tudo muito embasado dentro da neurociência. Tudo bonitinho. Tá? Você vai gostar. É um jogo certeiro. O oráculo serve pra isso, pra nos guiar. Ele deve, se recomenda o jogo de seis em seis meses. Quem faz, normalmente, quando tem uma questão importante, tem no oráculo pra se orientar. E aí são banhos, harmonização, reza e alguns trabalhos pra que tudo fique bem. O ser humano, o homem de hoje, ele precisa entender que ele é espírito. E enquanto espírito, ele é alquimista. E dentro da alquimia, ele pode fazer magia para que ele alcance o equilíbrio e se reordene com o seu espaço energético. Vem conhecer o baralho. Vem conhecer o oráculo. Você vai ver como sua vida vai mudar. Vou sortear outra pessoa. Temos já cinco no sorteio. Próximo da lista é Paula Regina, tá? Paula Regina. Paula Regina tá numa energia de traição. Essa energia é uma energia de baixa vibração. É uma energia de umbral. É uma energia de imaturidade que não vai te levar a lugar nenhum. Tá? A pessoa confia em você. Dê crédito. Honre essa pessoa. Honre esse universo que tá pra você. E a traição, ela pode ser de várias ordens. Quando a gente fala em traição, a pessoa pensa logo num casamento, num namoro. Não. A traição é você ter fidelidade para consigo e para com o outro. É uma pessoa que confia em você cegamente. Cuide pra que você não estraga aquilo que há de melhor. Que é a confiança que o outro depositou em você. Você tem o caminho aberto pro algum. E a fé está do teu lado. Tua criança, ela está cuidada. Você está com a estabilidade grande. Você tem um conhecimento interno muito grande que vai ser usado. Agora, tem um homem na tua vida que é mentiroso. Ele mente. Não se sabe por onde vai. Tem te trazido muitas dificuldades. Vários obstáculos. Mas você sempre retorna no mesmo ponto. É bom que você olhe isso. Você, às vezes, se afasta, mas você retorna. E você busca essa energia. Uma energia muito densa. Uma energia que te traz dor. Cabe a você. Continuar sofrendo ou não. Busque fechar esse ciclo. Porque ele está aí pra ser fechado. E você merece ser feliz. Existe uma energia de vitória no teu caminho. De superação. Amigos vão te ajudar. Basta que você tome a decisão. Decida ser feliz. A sorte está do teu lado. Teus guias e mentores estão aí. Trazendo energias do passado. Da sua ancestralidade que vai te fortalecer. Paula, sai dessa situação. Você merece coisa melhor. Merece viver. Aproveite a sorte que você tem. Salve sua luz. Vou tirar a próxima. Deixa eu só ajeitar esse baralho aqui. Vamos ajeitar o baralho. Misturei o baralho todo. Isso. Vamos lá. Tem um homem no teu caminho. Esse homem. Ele te traz algumas energias. Vamos ver que energia é essa. Energia de amor. Tá, filha? Uma energia de família. Com novas oportunidades pra você. Você fechou o ciclo há pouco tempo. Estou jogando para a Jaqueline, tá? Você fechou o ciclo há pouco tempo. E tá com questões de dinheiro, mas tá tendo mudança aí pra você. Vai ter bastante, vai ter vitória nessas questões aí. Várias questões de traição, fofoca, né? Muita, envolvida em muita fofoca. Muita dicimentícia. Uma energia muito densa. É pra você tomar um banho de alecrim, filha. Isso. Esse homem mente demais pra você. Mas você vai superar. O xalá tá te cuidando aí. Trazendo novas oportunidades, novas notícias. E vai te dar uma renovação aí. Coisa que você já vem plantando há bastante tempo. Buscando novos caminhos, novos rumos. Sai do controle. Deixa essa situação. Vive e deixa viver. Aí essas energias vêm do passado. Você supera. Abre teus caminhos. Tá? Caminhos abertos para o amor. Tenha fé. Acredita. Acredita nas oportunidades que vão vir pra você. Enquanto você ficar nesse estágio. De não pertencimento de si mesma. Você ainda vai ficar muito desgastada. Tuas cartas mostram isso. Você é no futuro com várias oportunidades. Mas mesmo assim vibrando na mesma energia. E se desgastando cada vez mais. Aprende a se superar. Aprende a olhar os novos rumos que a vida te aponta. Aprende a aceitar a realidade. Não querer adaptar a realidade à tua vontade. As coisas normalmente não são como a gente quer. Ela é como tem que ser. E nós temos que aceitar. Porque o nosso grande desafio. É encontrar o nosso caminho dentro do obstáculo que aparece. Esse é o nosso desafio. E conservar o nosso equilíbrio e nossa alegria. Ainda que seja no olho do furacão. Salve tua luz, tá negra? Vamos ao próximo. Já temos aqui três, seis, sete nomes. Vamos para o próximo. O próximo nome é Aline Vieira. Aline Vieira. Vamos ver o que tem. Baralho para Aline. Aline está confirmando aí uma situação que está... As suas questões internas que você precisa de respostas. Então a resposta é sim, tá? Para o que você está aí pensando e questionando. Tá bom, filha? Vamos ver. Eu vou continuar jogando para você. Essas dificuldades que você está passando. Elas são efêmeras. Já, já vai passar. Tá? Não fica preocupada. A sorte está do seu lado. Você vai ter uma renovação aí muito grande nas suas questões. Tudo vai ficar bem. Tá? Porque muita coisa boa, alegria, felicidade está vindo para você. Tá? É um momento que você deve respeitar e cultuar nanã na tua vida. Está decantando várias energias. E aí você vai se renovando cada vez mais. Tá? E a sã vibra forte para você. São os ventos da mudança. Deixa ventar. Deixa molhar para lavar tudo que não presta mais na tua vida. Deixa a tempestade chegar. Que ela vai passar e tudo vai ficar bem. Você vai ter vitória. É um momento de muito sacrifício, mas é um momento de muito crescimento. É um momento de limpar a terra, porém é um momento de dificuldade. Mas é um momento também que você vai ter o reconhecimento que você precisa. A superação, a abundância, as novas energias que virão de longe. Trazendo uma boa sorte para você. Com seus caminhos todos abertos. E Ogunha na tua frente. Só tomando a tua batalha. Salve a tua luz. Ogunha para você. Ogunha na tua vida. Salve, salve. Vamos para outro nome. Olívia Maria. Olívia Maria. Vamos ver o que a carta fala para a Olívia. Gente, você que está nos assistindo, compartilha nosso vídeo. Dá like. Aperta o sininho. E dá um like lá. Faz comentário. Indica para um amigo. Participa com a gente. Consulta. Leia as coisas. Olhe. Visite o nosso canal. Se você precisa de oração. Tem várias orações bacanas. Várias meditações. Vários estudos também. Consulte o nosso canal. Você vai gostar. Tá? Mas acima de tudo. Faça parte dele. Nos ajude a aumentar os nossos seguidores. Número de seguidores. Para que nós possamos abrir uma comunidade. E o nosso trabalho continuar. Certo? Vamos lá. Olívia. Olívia. Você está no momento que você... Está separando, né? Olívia. Está fechando esse ciclo aí na sua vida, né? Está fechando o ciclo da tua casa. Ciclo de trabalho. Vários ciclos sendo fechados, hein? Olívia. É. Assim. Olívia. Eu vou te aconselhar você tomar um banhozinho de casca de alho, casca de cebola, alecrim. Tá, minha filha? Porque você está aí com muita magia, mas você está num momento também de muito crescimento. E o algum está abrindo muitas portas para você. Tá? Você não fica cabis macho, não. Porque a demanda está grande, mas você vai superar. Aí você vai ter abundância na tua vida, tá? Na tua casa, muito equilíbrio. As energias do passado, energia de conhecimento, entendimento. A noção de tudo que está se passando com você, para trazer novos mentos, novas oportunidades. Mas primeiro você tem que cuidar e curar essas energias do passado que estão voltando para você. Tá? Faz o roponopono. Salve a sua luz. Próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Falta mais dois nomes, hein? Vamos lá. Adriana Reis, hein? Vamos jogar para a Adriana Reis. Vamos ver o que o baralho fala para a Adriana. Adriana. Adriana está com questões dentro de casa. Que questões são essas? Questões dentro da sua família. Questões de dinheiro, né, Adriana? Quem não está nesse momento, né? Você fecha um ciclo na sua vida. Mas suas portas vão abrir, tá, Adriana? Eu vou jogar para você. Ah, é passageiro essas dificuldades, tá? Você vai encontrar trabalho aí. O seu dinheiro merecido vai vir para a sua mão, tá? Você vai superar essas energias. É preciso que você ative seu conhecimento na sua área. Estude, se aprimore mais. Porque o Oxalá vai te dar vitória, vai te trazer prosperidade, vai te trazer muito conhecimento, tá? O seu caminho, ele está sendo direcionado para questões que vêm de longe. Então, vai vir oportunidade de longe. Aliás, vai vir um homem de longe que vai trazer oportunidade para você. É um homem e ele é muito independente. E ele traz na bolsa alguns desafios e oportunidades para você. Oportunidades que vão mudar aí a tua história, tá? Salve tua luz. E por último, Kátia Cristina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Kátia Cristina. Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem para Kátia. Kátia, vai chegar uma pessoa intermediária aí para te ajudar a resolver esse problema que você está, tá? É um homem, ele vai chegar para te ajudar nessa tua questão. Tu está muito triste porque você está fechando esse ciclo. Fechar ciclo não é fácil e você tem razão de estar triste. Mas ficar triste não quer dizer que você vai mudar, vai ficar triste a vida inteira. Vai se deprimir, não é isso, tá? As situações difíceis acontecem, mas como é que você vai lidar com ela? Você é 100% responsável pelo sentimento que você carrega diante da situação. Aprende a aceitar a realidade da sua vida. E a fazer dessa realidade uma oportunidade de crescimento. Porque a porta, ela sempre vai se abrir para você, tá? Os portais, os caminhos, eles vão sempre se abrir. Tudo vai depender da forma como você vai olhar a situação que você está passando. Vamos ver aqui as tuas cartas. Aqui, ó. Você deve aproveitar o conhecimento que você tem, a sorte que você tem, as coisas que estão se renovando para você e os obstáculos que estão vindo com você é para você fazer superação, tá? Você vai fechar o ciclo com esse homem, não tem jeito, tá? O homem está aí, está fechando o ciclo. Mas o teu caminho está aberto para o amor, tá? Está aberto para o amor. E pessoas e amigas vão te ajudar aí nesse tempo de mudança. Tenha fé, acredita no que Deus te reserva, se renova, perdoa, limpa a tua terra, deixa suagir na sua vida te trazendo prosperidade, luz, abundância, superação e amor de longe, tá? Vem coisa de longe aí para você, para te ajudar nesse novo tempo aí. Você vai fechar uma aliança com alguém, fazendo uma aliança muito linda, muito longa. Estabilidade, coisa para a vida toda. O novo amor vai surgir para você. Salve sua luz, querida. Gente, ficamos por aqui com mais uma leitura de carta da Cigana Sete Saia. Conheça nosso trabalho, nosso projeto da aldeia. Vem com a gente. Salve sua luz. Gratidão.